No estado de São Paulo, a Prefeitura de Andradina anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 127 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais em níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever no período de 4 de julho até o dia 18 de julho de 2022, no site da ON Consultoria. As inscrições só serão validadas mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 60 a R$ 120. Este concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério da Administração Municipal. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.